DJ Vintinho Cico O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste e vai embora Não morro de amor, se vai reencontrar O melhor pode passar Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz Não a vida é assim Eu tô rami, não é várias que só quer Se divertir, é várias que só quer Te tava para a 20% CGativa de自由 até pra 50% Sentada mal, agora eu tô feliz E se vá, tô feliz E eu dei assim Eu tô rami, não é várias que só quer Se�ue pra mí, é várias que só quer DJ P.G. eu sinto O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste, se vai embora, não morro de amor Se vai reencontrar, o melhor pode passar Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz, não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer se divertir Te rebalhar as que só quer se divertir Te rebalhar as que só quer se divertir Te rebalhar as que só quer se divertir Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz, não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer se divertir Te rebalhar as que só quer se divertir DJ Bidinho 5 Tchau, tchau!